Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. A GNR esteve em força nas estradas da região durante a Operação Páscoa. Os militares da Guarda estiveram com atenção especial ao controle dos limites de velocidade nas principais estradas da região. A GNR de Viseu destacou 53 militares para estas ações de vigilância e fiscalização e registrou 122 condutores em infração, tendo levantado os respectivos autos de contra-ordenação, dos quais 8 foram em frações muito graves. O Centro Histórico de Viseu perdeu quase 30% dos seus residentes nos últimos 10 anos. Os números foram avançados pelo Presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriquez, números que estão em contraciclo com o resto do Conselho, onde há cada vez mais habitantes. Na sessão de abertura da Conferência Para que Serve um Sítio Património da Humanidade, que decorreu na cidade de Viseu, o autarque Viseu sublinhou que em 2001 residiam no Centro Histórico 1.900 pessoas. Dez anos depois, e apesar do crescimento populacional do Conselho, o Centro Histórico da cidade perdeu quase 30% dos seus residentes. Hoje serão cerca de 1.900. Almeida Henriquez prometeu por isso um reforço de políticas que levem mais gente para viver no Centro Histórico da cidade e que passam, entre outras medidas, por se melhorar-se a mobilidade e criação de parques de estacionamento, a valorização de espaços públicos e uma maior aposta na fixação e na criação de novos serviços e funções públicas naquela zona da cidade. Viseu prepara as comerações dos 40 anos do 25 de Abril, que este ano são uma organização conjunta da Assembleia Municipal e Câmara Municipal de Viseu, com o Regimento Infanteria nº 14 e Núcleo de Viseu da Associação 25 de Abril. São quatro dias de um programa de eventos que celebram a liberdade e a democracia e promovem na comunidade as memórias locais e nacionais das conquistas de Abril. As iniciativas dos 40 anos do 25 de Abril em Viseu destacam o papel histórico do Regimento Infanteria nº 14 e dos seus capitães de Abril nas operações da Revolução, envolvendo também nas comerações a comunidade escolares num conjunto de várias realizações. Além da sessão solene este ano na Escola Secundária Emílio Navarro, na noite de 25 de Abril, Sérgio Godinho vai apresentar na cidade de Viseu o espetáculo Liberdade, que vai decorrer no Teatro Viriato, com a receita da bilheteira a reverter na totalidade para a sessão dos deficientes das Forças Armadas. O desporto na Liga 2 com a visão de futebol. O Académico de Viseu regressou às vitórias, o Tondela também ganhou e voltou a sonhar. Na jornada 39, o Académico de Viseu derrotou no Fonteu, o Leixões por 2-0 com golos de Cafu e João Alves. Depois de 3-0 nas últimas jornadas, o regresso aos triunfos e mais 3 pontos para a classificação. A 3 jornadas no final do campeonato, o Académico de Viseu mantém a 10ª posição, agora com 54 pontos. Na próxima jornada, o Académico vai ao Algarve defrontar o Portimonense. Já o Tondela recebeu e venceu o Santa Clara dos Açores por 2-1, com 2 golos de Rafael Batatinha já nos descontos. Tondela que aproveitou os deslizes de Aves e Portimonense para relançar um eventual apuramento para o play-off. Com 9 pontos ainda por disputar, matematicamente tudo ainda é possível, já que o Tondela está apenas a 3 da distância do Aves, equipa que ocupa a posição de play-off e que ainda terá que jogar em Tondela. Para já na próxima jornada, um jogo difícil e decisivo para os Tondelenses. Vamos a desenhos defrontar o Leixões. Diário da Estação E aí